Na sua cozinha, cada coisa tem o seu lugar? O que você mais usa está sempre de fácil acesso? Quando você começa a cozinhar, você já vai lavando a louça? Hoje eu vou te ensinar 4 segredos para manter a cozinha sempre organizada. Olá! Sejam bem-vindos ao Michele Trevisan Organiza! Olá! Eu estou aqui toda semana para a gente falar de organização de uma maneira bem leve para você viver uma vida sem excessos e muito mais feliz. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, para conferir toda semana o programa, já deixa seu like e já ativa o sininho também, porque semana que vem, assim que eu entrar no ar de novo, você vai ser notificado. E hoje nós vamos falar de cozinha. Tem 4 segredinhos bem simples para você manter a sua cozinha organizada sempre. Primeiro segredo para você manter a sua cozinha sempre organizada. Crie casinhas dentro da sua cozinha. Mas, Michele, como é que eu vou criar casinha dentro da minha cozinha? Eu não entendi isso. Eu moro numa casa, crio uma casa dentro da cozinha. O que é isso? Gente, cada coisa tem que ter o seu lugar. Então, criar casinhas dentro da cozinha é definir o lugar certo onde vai morar cada um dos seus itens de cozinha. Então, você define onde é que seus talheres vão morar para sempre. Porque não é de aluguel, não. Não vem descontrato. É para sempre mesmo. A menos que não esteja tão prático e você queira melhorar a disposição. Mas, você tem que pensar que criando uma casinha para tudo que você tem na sua cozinha, você vai manter isso por um longo tempo. Então, você cria uma casinha para os talheres, cria uma casinha para as panelas, cria uma casinha para as travessas, para os copos, para os panos de prato e por aí vai. Por quê? Porque toda vez que você estiver usando as coisas na cozinha, você já vai lavar, vai secar, já vai guardar no mesmo local. Eu vivi numa casa muito pequena, até os meus 20 anos, e a gente tinha em casa um armário mínimo. E se não fosse esse processo de organização de cada coisa ter seu lugar, não caberia nada e a gente também não conseguiria ter maior eficiência para usar as coisas. Então, é muito importante definir a casinha de cada coisa. Olha só aqui. Aqui na minha primeira gaveta, embaixo do cooktop, sempre ficam os talheres. Sempre. Eu já até pedi para fazer aqui as divisórias planejadas, mas se você não tem dentro da sua gaveta divisória planejada, no mercado existem vários organizadores modulados que você consegue arrumar o seu talher. E aqui tem uma regra. Sempre a disposição é a mesma. As facas ficam aqui embaixo. Na última fileirinha fica um jogo de pizza, as facas de corte de queijo. Os talheres do jogo do conjunto azul sempre ficam à esquerda, os de prata sempre à direita. E é sempre assim. Toda vez que eu lavo, eu volto para o mesmo lugar. Quando chega alguém aqui em casa para me ajudar em alguma tarefa, ou vem jantar e vai secar e me ajudar a guardar os talheres, já sabe aonde coloca cada um dos talheres. A mesma coisa eu faço com a gaveta dos panos de prato. Olha só. Eu tenho uma gaveta só para colocar. Os panos de prato, toalha de mesa e os jogos americanos, aqueles que eu uso para fazer mesa posta. Como é que eu fiz essa casinha? Sempre do lado esquerdo moram os guardanatos. Eu vou ensinar essa dobra para vocês. Do lado direito moram as luvas, luva térmica, as toalhas de mesa e os jogos americanos. O espaço é pequeno, mas está organizado. Toda vez que eu vou tirar algo, depois eu volto para o mesmo lugar. Eu fiz esse processo de casinhas aqui em toda a cozinha. Todo armário tem uma coisa no lugar certo e tem um porquê. Repara só, nesse armário aéreo aqui, são os copos. Os copos sempre estão aqui. Quando eu tiro um copo de uísque, por exemplo, eu sei que o lugar dele é à esquerda. Então, quando eu usar, eu vou lavar e vou devolver no mesmo lugar, gente. Isso é muito importante para manter a organização por mais tempo. Vamos para a dica 2. O segundo passo para ter uma cozinha organizada por muito mais tempo é deixar aquilo que você mais usa no local de mais fácil acesso. É aquilo que você usa com muita raridade e coloca naquele lugar mais difícil da sua cozinha. Um exemplo disso, os copos. Os copos é uma coisa que a gente usa todo dia. Para beber água no filtro, para jantar, na hora do jantar, café da manhã, almoço, não sei o quê. Bom, os copos, os meus copos mais utilizados, eles ficam aqui, na parte baixa do armário aéreo. Esse armário aéreo, gente, é um armário bastante alto. Percebam que eu não alcanço a segunda prateleira. Então, o que eu coloquei na segunda prateleira? As taças que eu menos uso. Aquelas taças de champanhe, jogos de sobremesa que eu vou usar muito raramente. E aí sim, ou eu peço para o meu marido, que é bem alto, e aí ele pega, ou eu uso uma escadinha, vou lá e pego. Mas percebam que, se eu tivesse aqui, os copos que eu uso no dia a dia para botar, pegar água do filtro, eu ia ter muita dificuldade. Não faz sentido. Então, você tem que pensar aí na sua casa, aquilo que está no local de fácil acesso e que não é dali. Batedeira, batedeira. Sua batedeira tá onde? Tá em cima do balcão? Ocupando espaço, juntando poeira? Você faz bolo todo dia? Não faz. Então, guarde ela em um local não tão privilegiado assim. Porque você só vai pegar de vez em quando e não vai ter tanta dificuldade. A minha batedeira, para vocês terem noção, ela fica no armário aéreo, em cima da geladeira. É terrível acessar esse armário. Mas batedeira eu uso uma vez no mês e olhe lá. Então, por isso que eu defini o critério de colocar o que é mais difícil usar nos locais de mais difícil acesso. Tem um exemplo aqui. Nesse armário aéreo, ele é bem alto e ele fica em cima do meu depurador. Aqui eu coloquei saladeira de cristal, as taças de cristal, jarra, tudo que é cristal, que é coisa mais nobre, que você só usa em ocasiões especiais. Não tem porquê, fica sempre à mão. Então, eu coloquei aqui em cima. É difícil pegar, mas como eu não uso sempre, tá tudo bem. Então, pense aí na sua casa. Deixe sempre à mão, que você sempre usa. E coloque um pouquinho mais longe, no local mais difícil, aquilo que você não usa. Tanto assim. Agora, o segredo 3. Eu sei que muita gente não faz. Lavar a louça enquanto cozinha. Gente, se tem uma coisa que te faz ganhar muito tempo na cozinha, que te faz ganhar tempo na vida, é ir lavando a louça enquanto você cozinha. Se você tem mania de cozinhar, usar 5 panelas, 7 talheres, 10 pratos, 20 copos e depois você vai jantar, você olha pra pia e aí o que você faz? Ah, eu vou dormir. Eu vou dormir porque ninguém merece ficar até de madrugada lavando esse tanto de louça. Já aconteceu com você que eu sei comigo também. Então, eu decidi como regra na minha vida, que enquanto eu vou cozinhando, eu já vou lavando a louça. Então, você usou um talher, não vai usar mais, já passa uma aguinha ali, já. Se não der pra enxugar, tudo bem. Deixe no escorredor, mas lava, gente. Porque chegou a hora de comer, depois que você jantar ou que você almoçar ou o que você quer que seja, você só vai ter pra lavar aquela panela, que lógico que tinha um alimento, né? Ou aquela travessa. E os pratos, talheres e copos que você usou. Percebem a diferença? Isso faz ganhar muito tempo na vida. E também faz com que você tenha mais tempo, depois das refeições, de curtir o que realmente vale a pena. Qual que é o grande lance da organização? Por que a gente quer tanto organizar? Pra ter mais tempo pro que importa. Pra ter mais tempo pra nossa família, pros nossos filhos, pra fazer aquilo que a gente gosta, pra ter mais tempo pra gente também. Então, enquanto você cozinha, já sabe. Vai lavando a louça aí pra adiantar toda a mão de obra. Quarta dica, quarto segredinho pra você ter sua cozinha sempre organizada. Dispensa categorizada. Gente, dispensa! Às vezes, tem muitas casas que tem uma dispensa própria, que fica ali, anexa à cozinha. Aqui eu tenho uma dispensa no armário, aqui embaixo da pia, é o único lugar que cabe. E em muitas casas, a dispensa fica assim, dentro da cozinha. Dali, dividindo o armário com louças e tudo mais. O grande segredo pra você ter uma organização ainda mais efetiva na cozinha, é você categorizar a sua dispensa. Então, você vai pegar tudo que você tem e vai dividir por categorias. Simples assim. Então, você vai colocar tudo que é grão, de um lado, feijão, enfim. Tudo que é grão, deixa de um ladinho. Tudo que é enlatado, coloca de outro lado. Tudo que for descartável, você vai colocar no meio. Defina aí na sua casa uma maneira de categorizar a sua dispensa. Sabe aqueles alimentos abertos? Você pode colocar um prendedorzinho desses que vende. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Ó, tem um aqui. Desses que vendem nessas lojinhas de xing-ling mesmo. Tá vendo isso aqui? É pra você vedar a embalagem aberta. Então, é muito simples. Eu acho que custa R$2,00, nem R$3,00. Vedou a embalagem aberta. Deixa essa embalagem na frente. E tudo que tá fechado, você vai colocar atrás. E atente-se sempre pro caso de validade. Aquilo que vai vencer primeiro, coloca na frente. Tá? Então, sempre que você vai fazer compra, ficou alguma coisa remanescente em casa, mas você trouxe novo, coloca aquilo que é remanescente pra cima. Sempre avaliando a data de validade. Então, você sabe que aquilo que está mais na frente é aquilo que você tem que consumir primeiro. Se você consegue investir em cestos organizadores, é uma boa saída pra você categorizar a sua dispensa. Num cesto, você coloca tudo que é enlatado. No outro cesto, você coloca tudo que é bolacha. No outro, gelatina, creme de leite, leite condensado, tudo que é sobremesa. Conseguem entender a importância de categorizar? Isso vai otimizar seu tempo na hora de cozinhar, de encontrar tudo que você precisa. E vai fazer você economizar muito dinheiro no supermercado. Porque se você tem uma dispensa bagunçada aí, eu sei que você vai no supermercado e acaba comprando de novo o que você já tem. Mas é porque você não achou na sua dispensa. Então, esse é o quarto segredinho. E percebam como as coisas se complementam? Como organização é hábito, é um processo e vai virando rotina? O que eu desejo pra você é isso. Que a sua vida seja mais facilitada. Que você tenha mais tempo pra fazer o que você ama. Então, é só se organizar, é só se planejar. E com certeza você vai conseguir encontrar uma forma aí no seu lar de fazer tudo acontecer da maneira que deve ser feita. E vamos pra dica do dia? Eu vou te ensinar a dobrar guardanapos. A dica do dia é sobre como dobrar guardanapos padronizados. De maneira que você consiga colocar na sua gaveta como cascata. Porque quando os guardanapos estão um em cima do outro, qual que é a tendência? Você sempre usar o de cima e deixar o de baixo. O de baixo vai ficando novo, o de cima vai ficando desgastado. E aí você não tem uma rotatividade dos seus panos de prato. Então, dobrando dessa forma, consegue colocar como cascata dentro da gaveta. Eu uso, gente, um gabarito. Mas se você não tem... Esse é um gabarito PP. De bebê. Pra dobrar roupa de bebê. Mas se você não tem um gabarito, esse tamanho se assemelha muito a uma foto daquelas fotos normais. 10 por 15. E é isso que você vai utilizar aí na sua casa. Então, vou desdobrar aqui um guardanapo. Toda a dobra começa com um retâmpico. Então, vou dobrar ao meio o meu guardanapo. Se eu quero que a minha estampa apareça, eu vou colocar sempre a estampa pra base. Então, coloca a estampa na mesa. Vou colocar o meu gabarito. Eu quero que tenha essa largura a minha dobra. Por isso que o meu gabarito é desse tamanho. Se você quiser uma dobra maior, usa um molde maior. Então, coloquei aqui. Passou um pouquinho, tá vendo? Eu vou voltar. Alinhei. Vou dobrar a outra parte. De novo. Passou um pouquinho. Eu vou voltar dobrando de novo. E vou fazer mais uma vez. Tira o gabarito. Tá pronta a dobra. E aí, você vai dobrando todos os seus panos de prato assim. E vai colocar na sua gaveta. Com uma cascada. Gostou do programa de hoje? Saiba que eu faço isso com muito amor. Porque eu quero transformar a sua vida com a organização. Então, se você tem dicas, sugestões, quer sugerir alguma pauta, quer conversar comigo, me encontra lá no Instagram. Arroba Michele Treviza Organiza. Se você colocou alguma coisa em prática, manda uma foto pra mim, porque eu vou exibir aqui no programa. Você também pode me escrever um e-mail. Contato. Arroba. Michele Treviza Organiza. Ponto com. Ponto br. Ou acessar o meu site. www.Michele Treviza Organiza. Ponto com. Ponto br. E até o próximo programa.